Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Noir da 100% Skate. Essa é a de número 88 e hoje a gente está recebendo aqui um dos maiores nomes do Skate Mundial, uma realidade, Giovanni Vianna, o Ruivo de Santo André. É nóis, obrigado por ter chamado aí. Bom, então vamos para o começo, né? A sua primeira aparição, o seu colação na 100% Skate está nessa edição de número 167. 167 foi numa colação do Cumbres Vinces e foi na escada do Américo, eu tinha acho que 10 anos de idade. Foi uma das primeiras fotos também que eu tirei, acho que a segunda foto minha que eu tirei na vida e foi com o Cumbres que eu tinha feito uma foto uma foto no mesmo pico também para uma marca e aí acabou sobrando essa foto e ele mandou para 100%. Eu também não sabia se ia sair ou não, ele mandou por conta própria e aí acabou saindo, vocês mandaram as perguntinhas, tudo. Eu lembro até hoje do dia que meu pai sentou no computador, começou lá para escrever e eu falando para ele. E essa sua ascensão do colação até a capa foi muito rápido, né? E você estampou uma edição especial, a edição 200 que trazia uma matéria sobre o vídeo 200, dirigido pelo Guilhermo Guiles. Quantos anos você tinha nessa capa? Acho que 16, não lembro bem. É, troféu 16 era de 2017, né? Se eu não me engano, então eu tinha 16 para 17, alguma coisa assim. E para mim foi muito, é muito gratificante por causa que eu sempre tive um parceiro meu, Douglas Marques, que ele sempre colocou na minha cabeça, sempre me falou sobre as revistas, sobre a importância de tudo isso na cena de skate. E por conta dele eu comecei a andar mais na rua, a tirar mais fotos nos picos e por ter conhecido também o Ban de longa data, é um cara que também é lá da área e bem mais, tipo, nosso parceiro de mil e ano, então é bem mais tranquilo, né? Dar um salve nele, vamos tirar uma foto, fica um rolê entre amigos. E aí começou desse jeito, dando um salve no Ban, andando direto e o Ban sempre dando uns toques também, que ele já trabalhava aqui na SEM. E aí nessa época eu estava filmando um vídeo, foi até curto, da voo com o Real Life Happens. E aí eu acabei fechando com essa trick, o crooket, na matriz. E é um corrimão também que marca muito, que a gente sempre foi lá e todo mundo só olhava para o da frente da igreja, né? Ninguém nunca olhou para esse corrimão. Eu acho que o Geraldine tentou andar nele, mas não conseguiu. E aí eu falei, ah, vamos ver o que dá, né? E aí acabou rolando o crooket, eu acertei num dia, fui fazer a foto no outro. E essa foto também foi bem da hora, porque não tinha essa... o Ban não tinha falado para mim que poderia ser uma capa. Tanto que eu lembro do dia quando saiu, eu vi por uma menção no Instagram que apareceu só uma notificação, a 100% postou uma foto sua. E aí eu estava um amigo, eu e o Alan Gonçalves. Aí eu falei, caralho, Alan, a 100% postou uma foto minha no Insta. Aí na hora que eu entrei tinha três capas, assim, né? Três capas e que vem as duzentas, né? As duzentas capas aqui também no meio. E estava tipo as duzentas capas com isso daqui no meio e as três revistas. Um da esquerda, outro no meio, outro na direita. E aí foi um dia muito especial para mim, porque eu não sabia também, né? Foi uma surpresa para mim. E foi da hora, até me emocionei esse dia. Bom, já que estamos falando de revista, para você, qual que é a importância da revista na vida de um skatista? Hoje, para mim, a revista é a continuação do ciclo, né? Que sempre foi esse amor dos skatistas de fazer vídeo, de tirar foto, esse... Sabe, essa coisa que não pode acabar nunca, né? É algo especial. Então, a revista, para mim, é um bagulho que... Skate sem revista não é skate, entendeu? Eu acho que isso, tipo, sem ter uma foto na revista, eu acho que não é um skate, assim, tá ligado? Tipo, se não tiver uma revista de skate. Por conta que já... Já tá na história, já tem... Sem fotos antigas, ninguém saberia como que era, então... É algo que marca, marca... Marca tudo. E vamos retroceder mais, então. Conta um pouquinho do início da sua relação com o skate. Eu não lembro, eu só ouço a história do meu pai, da minha mãe, falando que... Quando eu tinha dois anos de idade, eu sempre, quando eu voltava da escolinha, eu ficava vendo no portão de casa, né? O pessoal andando de skate. E aí, um dia, eles levaram no mercado e eu acabei saindo, assim, eles acabaram me perdendo. E aí, eu rasguei um tubarãozinho, aquele tubarão de plástico. Acabei rasgando o plástico, tudo, e aí teve que comprar. Só por isso. Aí, tipo, eles compraram e aí começou indo, indo nesse tubarãozinho e acabou, né, aumentando o nível, assim, comprando umas peças melhores e indo. Mas eu não me lembro muito desse meu começo, tá ligado? Já começo a lembrar quando eu comecei o meu primeiro campeonato, já lembro, que foi no Bela Vista. Comecei andando devagarzinho, assim, aí ia pro Ana, ia bastante pra Plasma, né, pra Plasma Antiga. E aí, foi, foi indo. Aí, tanto que reformaram o Ana e pararam o Ana, aí acabei indo mais, andando na Plasma, indo pra Monte Alto, onde minha avó mora. E ficando muito ali em Ribeirão Preto, ali, que é próximo, tem a suíte ali. E aí foi, foi, mano, foi crescendo tudo, até vinha essa vontade, né, de andar na rua, começar a conhecer, começar a olhar, né, a cidade com outros olhos, né, vamos dizer assim. E começar, tipo, a praticar mesmo o skate de rua, junto com o Douglas, né, o Douglas Marques, que ele sempre foi um parceiro meu, e ele que começou a me mostrar, né, toda essa cultura do skate. E aí, ele me levava pra uma aparatezinha velha dele lá, levava eu, o Alan, ele, e a gente começou a fazer o nosso primeiro vídeo, chamado Essence Skate Vídeo, tem até no YouTube, e, mano, foi aí que tudo começou pra mim, assim, o skate, tá ligado? Tipo, tinha antigamente, antigamente era muito foda, mas eu acho que essa parte, quando eu comecei a andar na rua, foi uma renovação pra mim, tá ligado? Foi uma descoberta, assim, pra mim, até mesmo ficar mais feliz comigo mesmo andando no skate, tá ligado? E rolaram vários vídeos independentes lá na sua área, né? É, então, tem, a gente tem, né, um grupo, na real, um grupo no Whats mesmo, que chama Clapper Boards, que isso, na real, começou desde quando nós era pequena, a mesma Crio ali, e a gente sempre teve essa parada de ter um nome, assim, de Crio, tá ligado? E aí, acabamos que fizemos essa Clapper Boards, a gente fazia uns vídeos de celular mesmo, era de celular, a gente abaixou um aplicativo que a câmera ficava com, tipo, a... como a VX, tá ligado? O Olho de Peixe, né? É, o Olho de Aitico, por um Olho de Peixe, tudo, e a gente fez dois vídeos, acabei, um, o primeiro vídeo que a gente fez, a gente soltou aqui na Senha, tá ligado? Tá no canal. É, tá lá no canal. E aí, tem muitos vídeos independentes, né, mano, lá em Santo André, como o Davinho, tá ligado? Os Clés, tudo, e eu sempre tô querendo tá ali nos vídeos independentes, porque foi assim que eu tive o gosto de andar na rua, por conta de um vídeo independente, tá ligado? Desse vídeo que a gente fez, o Essence Skate Video, tá ligado? Que é essa mesma galera do Contemporâneo. Que é praticamente a mesma, tá ligado? Muitas pessoas acabaram parando de andar, por ter que trampar, tudo, mas ainda continua o nosso parceiro, tá ligado? É nosso amigo, mas essa parada do Clapper aí foi bem da hora pra nós, tá ligado? Porque é uma cruzinha nossa de, tipo, acho que a pessoa que tem menos parceria ali tem sete anos de amizade, tá ligado? Conta um pouco da sua entrada na Primitive. A minha entrada foi, né, aqui no Brasil eu fui numa, numa tour da Vans, em Miami, e aí o Pércio tinha me falado antes que eles, com ele, que eu tava trocando ideia com o pessoal da Primitive, e me conheci, eles me conheciam já e queriam me dar uma força, e aí ele deixou no gelo, e aí nesse dia quando eu tava em Miami, eu resolvi e falei, ô Pércio, tem como você dar um toque neles pra ver se eles me mandam uma, uma caixa de shape, algum shape pra me usar, e aí foi assim que começou, né, eles me mandaram shape, me mandaram uma caixa, acho que tinha 11 shapes, e aí no mesmo dia que chegou, o Dudu deu um salve no, no chapa, falando, ô, se tá ligado o Giovanni, da hora, eu vejo o rolê dele, seria bom se ele viesse aqui pra gringa aqui, se ele, se ele quisesse algo, algo a mais, tá ligado, e aí foi nisso, quando o Dudu falou isso pro, pro chapa, eu falei, eu preciso agora ir pra, pra califa, eu preciso ficar lá um tempo, e aí eu acabei chamando o Dudu, Dudu conta essa história até hoje, que, é, eu ficava dando um salve nele assim, tá ligado, porque eu não conhecia ninguém, e aí eu ficava dando um salve nele, salve nele pra, pra ver se ele andava de skate, aí ele me deu uma oportunidade, e aí ele gostou, porque eu queria, tá ligado, eu tava disposto a, a fazer tudo, andar direto, andar de skate, tá ligado, e aí ele começou a me engendrar mais ali dentro da, da Primitive, e aí ele chamou o Trent, ó Trent, esse aqui é o Giovanni, se você, aí ele me falou, se qualquer dia eu não for andar, dá um toque no Trent, o Trent te dá uma força, e aí foi começando assim, e aí até que, mano, praticamente virou uma família, tá ligado, o Dudu, eu considero ele, tá ligado, tipo, muito, ele me ajudou pra caralho, não só em relação ao skate, mas como viver também, tá ligado, lá fora, em relação a tudo, né, tipo, o que pode, o que não pode, tá ligado, porque eu fui lá sem saber de nada, tá ligado, e ele foi meio que me direcionando tudo. E fala do boss, então, o Paul Rodrigues. Então, nessa época que eu comecei a andar com a Primitive, eu, o Paul Rodrigues tinha se machucado, então, eu, antes de eu ser flow, eu não tinha dado nenhum rolê com o Paul Rodrigues, ele só me conhecia porque o pessoal falava com, falava sobre mim pra ele, tá ligado, mas eu nunca tinha trocado ele a com ele, e aí, quando eu fui pra tour, tour, é, como flow ainda, pra tour na, na Inglaterra, República Tcheca e Londres. E uma tour mesmo na Europa, que eles fizeram, e aí foi nessa que a gente se conheceu mais, ele é um cara muito foda, eu contei da história quando eles vieram no WANA, que a Nike foi no WANA, tá ligado, fazer a tour, e aí eu contei essa história, ele lembra desse dia, tá ligado, aí, aí eu, tipo, começo a conversar e, mano, tipo, ele é um cara muito foda, tá ligado, ele é um cara que tem o que ele tem, tá ligado, porque ele é uma pessoa incrível, tá ligado, ele é muito cabreiro, assim, ó, ele, mano, tipo, sei lá, não tem nem como explicar, tá ligado, o cara é muito foda. E o Fourth Quarter, da Primitive, que você é um dos quatro que participam, como foi abrir esse vídeo? Foi foda, por causa que, acho que, no começo de 2020, eu fui pra Califórnia e a gente tava filmando, e aí um dia eu cheguei no Alan Renner e falei pro Alan Renner, eu queria, eu falei pra ele, eu queria fazer uma parte, queria, esse ano eu queria filmar uma parte, ele falou, eu tô com um projeto de ter você, o Miles, o Trent e o Robert Neal, você quer fazer parte desse projeto junto comigo, pá, e eu falei, não, demorou, vamos aí, vamos filmar pra esse projeto, e era um projeto muito, tipo, tranquilo, né, pá, e aí filmando, filmando, acabou que foi, tipo, a minha Pro Part, e aí esse vídeo vai ficar marcante pra mim, tá ligado, foi muito foda, tanto que também, nesse caminhar desse vídeo, o Eric começou a filmar bastante com a gente, ele virou também maker da Primitive, então foi um bagulho muito natural ali, tá ligado, teve, aí começou a ter essa, essa pandemia, tudo, lá em 2020, começou a bloquear bastante em relação a viajar, porque a gente ia viajar pra bastante lugar, tá ligado, e aí bloqueou bastante, e foi, foi bom, porque eu nunca tinha filmado muito tempo na Califórnia, então eu conheci bastante sobre a Califórnia, bastante da cultura californiana, tá ligado, e foi, foi muito foda por conta disso mesmo, a gente viajou, acho que pra Sacramento, no máximo, que é, tipo, cinco horinhas de carro, tá ligado, tá ligado, e aí foi, foi um vídeo muito, creio não, foi rápido, filmamos em não muito tempo, tá ligado, foi um vídeo rápido e vai ficar marcado aí, pra mim é o, é muito foda, tá ligado, porque é a minha profissionalização, né. E a Premiere no Brasil, que rolou aqui na Layback Park, em São Paulo, que eu me lembre, teve uma surpresa, né. Eu, pra mim, eu não, eu não, não tava sabendo, tá ligado, que os caras iam vir, tudo, e aí eles tavam fazendo essa Premiere, eu falei, ah, vamos lá, né, tudo, pá, e aí, do nada, o Percy me chamou pra falar no microfone, no microfone, e eu nem sou muito bom de falar esses bagulhos assim, tá ligado, e aí, do nada, começou a tocar uma banda, até foi bom, porque eu não falei nada, tá ligado, e aí chegou a bandinha lá, os caras, tudo, eu fiquei de cara com os caras, veio, por causa que, mano, tá ligado, veio o Miles, o Taylor, Trent e o Alan Reynolds, foi muito cabreiro pra mim, mano, muito foda, e esse vídeo, falando do vídeo que eu esqueci de falar também, que, mano, é importante, porque a abertura desse vídeo é lá em Santandré, tá ligado, com meus amigos, tudo, ali em casa, fazendo churrasquinho, tudo, tá ligado, então, esse vídeo foi, e foi o primeiro vídeo também, meu internacional, que saiu, manobras em Santandré, tá ligado, ali, e pra mim, isso também é muito marcante, tá ligado, e o legal é que, na mesma época que você lançou o seu Pro Model, e passou pra Pro lá fora, o Cauê Costa também fez o mesmo caminho lá, lançou o Pro Model, passou pra Pro, e a coincidência é que vocês dois são de Santandré. É, então, isso daí foi algo também muito gratificante pra mim e pelo Cauê, porque a gente se conhece de muito tempo, pode fazer mais de 10 anos que a gente se conhece, e virar profissional, ter o Pro Model, praticamente no mesmo ano que ele, foi muito foda, tipo, um, vamos dizer assim, dois, três meses depois, sabe, eu lancei primeiro, ele lançou depois de três meses, isso pra mim foi muito foda, porque a gente tava filmando pro vídeo, na mesma época, eu fui pra Nova York, ele tava lá, a gente andou junto, então, foi algo que cada um viu a evolução do outro, sabe, estando em outro país, que a gente já fazia isso aqui no Brasil, em Santandré, então, isso é algo que marca pra mim e, com certeza, marca pra ele também. E qual a sua expectativa pras Olimpíadas agora em 2021? Se vai rolar, vai ser da hora, se eu tiver lá, vai ser muito foda pra mim, pra minha família que vai estar assistindo, tá ligado? E, mano, tá a mesma de sempre, tá ligado? Vamos ver como que vai ser, o que vai rolar, espero que dê tudo certo, e vamos que vamos. E como funciona? O que que falta pra você estar lá nas Olimpíadas? Então, pra estar nas Olimpíadas ainda vai ter mais dois campeonatos, né, vai ter um agora em maio, que é o de o Tour, e na próxima, acho que na próxima semana, depois desse campeonato, vai ter um na Itália, que é o último. E aí vai ver o ranking, né, tudo, e quem vai estar lá vai ir pras Olimpíadas. Então, tem mais isso, tem mais dois campeonatos, e aí depois é, vai lá pra dentro, né, das cinco argolinhas. Já faz quatro anos que você entrou na Vans, como é a sua relação com a Mara? Pra mim foi muito foda quando eu tive esse convite. E quem fez o convite? Foi o cabeça. Aí, durou ali, vai, dois aninhos pra mim entrar, né, pra ver se vai ou não vai, tá, aquelas coisas, né. E aí quando aconteceu mesmo, eu fiquei muito feliz, tá ligado, e pra mim é muito cabelo, me ajuda em bastante coisa, tá ligado, é uma marca foda. Sempre tem os tênis chegando aí, tá ligado, e é um tênis que eu gosto de usar, então, é algo que fica mais fácil até no skate, tá ligado. Então, fala da sua relação com o time da Vans Brasil. É da hora, os caras, é muito sangue bom. O Danilo me ajudou também nessa entrada da Vans, tá ligado, bastante. Que foi bem na época dali do Na Missão ali, que saiu o primeiro, e a gente andava bastante junto, eu, ele e o cavalinho. Então, eu acabei conhecendo ele ali, tá ligado, ele é um cara muito zoeiro, tá ligado, gosta de zoar mesmo, andar de skate toda hora, tá ligado. Foi muito foda. E aí vem o Chapa também, o Chapa é um cara muito sangue bom. Desde quando eu entrei, ele sempre me deu um salve pra ir andar junto, tá ligado, sempre... Vamos colar ali na pista ali, dar um rolezão junto, fazer uns vídeos, tá ligado. E o Marlon, mano, o Marlon é o Marlon, né, mano, o Marlon é muito foda. Não tem, o Marlon não tem nem o que falar. Estilo que importa, né. O Marlon nem precisa, nem tem o que falar. Tá, tem muita gente ali. E o cabeça, é o cabeça, né, o cabeça da hora. E a Vans agora tá estreando uma campanha global. Você é o único brasileiro a participar dela. Como tá sendo isso? Puta, é um bagulho muito cabreiro pra mim, né, porque eu nunca parei pra pensar sobre isso. Por conta que a gente veio, fez aqui no Brasil mesmo, tá ligado, com os parceiros, com os Gemma, tudo. Tá ligado, então foi algo muito natural ali na hora. Tava o Chapa no dia, meus parceiros do Tangré. Então foi algo tranquilo, tá ligado. Mas quando, agora que tá começando a sair a parada dos tênis, os tênis novos, tudo. Vendo, tipo, a minha foto ali, tipo, na frente das skate shop, tá ligado. E até tenho vários parceiros lá na gringa, me mostrando também que algumas skate shops de lá também tem. Tá passando o videozinho na telinha, tá ligado. Nas skate shops também, algumas, tem eu ali na vitrine. E é algo que é marcante, tá ligado. Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar que ia ser um negócio internacional. Tanto que eu até falei pro cabeça, mas cabeça, o que vai ser isso, tá ligado. O que vai acontecer. E ele falou, ah, vai ter um negócio internacional, pá. E aí eu fiquei mais em choque, tá ligado. E ele não tinha me falado antes de a gente fazer o projeto, né. Ele só falou que era um tênis que tava vindo pro Brasil. Não deu nenhum esporte. É, aí depois, eu acho que, ou se ele deu, eu não prestei atenção. E aí depois, é, passou batida. Aí depois que eu fui perceber mesmo que era algo grande, tá ligado. Algo que, tipo, é muito cabuloso, sabe. Bom, Giovanni, é isso. Obrigado pela presença, pela entrevista. Sempre um prazer te receber aqui. Legal pra caramba acompanhar a sua trajetória, ver você representando o Brasil lá fora, aqui também. E se quiser, aproveita o momento, deixa um recado ou sobre algo que a gente esqueceu de falar. Fica à vontade, o espaço é seu. É nóis, Armin, tá ligado. Quero só agradecer aí mesmo a ter chamado aí pra fazer o Noir aí. E é isso, mano. Tamo junto. Skateboard, não para e vamos que vamos. É isso. Obrigado por andar de skate, por fazer parte da nossa história. E se você acompanhou a gente até aqui, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Todas essas paradas do YouTube, né, Gi? E até a próxima. E até a próxima.